E aí galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quais são os plugins e procedimentos que eu utilizo pra chegar no meu timbre de baixo Galera, eu fiz um projeto aqui só pra gente sacar melhor como que vai ficar o timbre dentro de um contexto Eu vou passar pra vocês dois jeitos que você pode chegar nesse timbre Um é o timbre pronto que eu vou passar depois, que já é com esse plugin aqui para lax Que ele já aplica a lógica de distorções e tal de um jeito bem simples Plugins como o Bestforge da JST vai vir muito pronto já no jeito que você usar Mas dá pra aplicar a mesma lógica também usando outros plugins Aqui eu tô fazendo uma cadeia de plugins, só que dá pra fazer também no Amplitube e no Bias FX Antes da gente começar, eu queria pedir aí pra você que ainda não é inscrito no canal Pra se inscrever e ajudar a gente, isso fortalece muito o canal E também se você estiver gostando, curtindo o conteúdo que a gente tá trazendo aqui Aperta aí no joinha pra ajudar a gente Ó, o que que eu tô fazendo aqui? Primeiro é uma compressão, né? Deixa eu desabilitar todos aqui, embora eu escute o som do baixo sozinho Tá um pouquinho sujo, eu não treinei tanto assim pra gravar Essa sujeirinha que fica entre uma nota e outra, você tem que tirar na mão, tá? Como eu não treinei tanto Vai acabar embolando um pouco quando eu colocar a distorção Mas dá pra salvar, só que o ideal é que você faça bem, treina, deixa bem limpinho Pra poder fazer uma gravação melhor, né? Vamos aplicar aqui o compressor e ver o que que vai mudar no som Só vai dar uma empurradazinha mais, né? Porque vem muito baixo E segurar um pouco os picos Aí com o release você consegue controlar um pouco melhor A cauda ali de como vai ficar dos graves, né? O ataque não é tão rápido Mais ou menos Mas é só pra dar uma empurrada Você pode fazer isso com qualquer plugin Esse aqui é porque eu gosto da característica dele E depois a gente vai fazer uma saturação no sinal Pra essa minha cadeia Esse plugin aqui é a chave do processo Porque o que que eu tô conseguindo fazer aqui? Eu consigo fazer uma saturação Por banda de frequência Diferenciada, né? Então Eu consigo saturar de maneiras diferentes As regiões de frequência Então o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô deixando os graves clean E tô distorcendo dos médios pros agudos E é esse aqui o segredo Pra você ter um som de baixo moderno, né? Pra metal distorcido É você ter essa possibilidade Porque se você tacar distorção no som todo O grave vai embolar E não vai ficar legal Entendeu? Deixa eu só fazer um exemplozinho aqui, ó Aqui não vai dar pra ver legal Porque é como se eu tivesse só com um amplificador ainda Eu tô sem caixa, né? Beleza Vamos botar logo a caixa E depois eu vou explicar Como que funciona essa parada de distorção Pra colocar a caixa Eu tô usando esse plugin aqui Que é gratuito Da Ignat Da Ignat não Da Esteletones E você pode carregar IRs com ele, né? Eu carreguei um IR aqui de baixo E olha a diferença, ó Então a gente já tem um som Mais pronto, né? Vou colocar uma distorção no grave Só pra gente sacar Botar a mesma que tá lá Eu acabo sumindo com o meu som, né? Beleza Aqui eu já tô Mais ou menos com o som Já pronto, né? O que que eu fiz mais aqui? Eu botei um acusadorzinho Que é do próprio Reaper Pra tirar algumas frequências chatinhas Eu acho que tá até demais Eu acho que tá até demais Beleza E pra gente terminar Eu botei um Mixerack de novo E aqui é a parte que eu acho mais complicada Que eu entendi pouca coisa Assim Isso aqui Essa cadeia de sinal Eu copiei de um vídeo Que o Nolly fez Onde ele coloca e explica Algumas coisas eu consegui entender Outras não Mas O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô tirando e ressaltando Algumas regiões de frequência Algumas delas eu consigo Sacar o porquê que ele mexeu, né? Outras eu já não consigo Ó, bem aqui Em 3.500 Ele quis dar uma presença no som Vendo aqui, ó 3.400 Beleza O que mais que ele fez? Aqui parece que ele fez É Galera, não é Covid É O que foi que ele fez aqui, cara? Ó, essa daqui eu não lembro Por que que ele mexeu Ah, foi nos médios aqui 450 450 Foi pra tirar aquele embolado Eu acho que às vezes fica nessa região aqui Mas eu não posso dizer com propriedade, né? Agora, esse aqui É show Ele tá fazendo É um Um low Um Low shelf, né? Que é subindo tudo que tá ali Nos graves Ó, olha a diferença Aqui ele vai pegar mais ou menos ali De 100 pra baixo Que é uma região Que o baixo não Não aparece tanto Só que é importante que tenha ela Pra dar aquele loudness Na tua mix, né? Zagera Pronto Aqui eu já tô com o time quase pronto Eu poderia parar aqui Só que Eu coloquei um equalizador aqui Que já era da etapa de Que seria na etapa de mixagem mesmo, né? Não seria mais etapa de timbre De timbre Aqui eu fiz Porque eu queria encaixar legal na mix E essa frequênciazinha Tava ressaltando muito E aí eu quis tirar ela Deu um corte bacana aqui E tirei um pouquinho Aqui de 3000 Hz Que é o som da palhetada, né? Tava muito Tava destacando demais Aí eu tirei Bora escutar agora Dentro de uma mixagem Bateria e baixo Música E esse aqui é o nosso timbre de baixo, deixa eu deixar com todo mundo agora para vocês sacarem. E esse aqui é o nosso time. E você viu que a gente pode tacar distorção no baixo, mas quando entra todo mundo acaba sumindo, não tem jeito. Porque é muita frequência competindo no metal, ali na região de 1K para 3K rola muita coisa. Então é difícil o baixo aparecer, é por isso que se você quiser que o baixo apareça bacana, você tem que fazer um trabalho legal ali, de 1000 para 3K para fazer aparecer. E fazer aparecer também na região aqui de 100 Hz para 200 Hz. Você tem que ter uma informação bacana ali para você conseguir sair da mix, senão o baixo não vai aparecer. Às vezes quando eu gravo, sei lá, com a configuração de captador errada, eu acabo às vezes perdendo informação de 100 para 200 Hz e o baixo não aparece. De jeito nenhum, fica com o corpo, né, aqui, 100 Hz para 80, mas se você não tiver cuidado acaba perdendo informação e se você aumentar o baixo demais vai ficar embolado e você não consegue fazer nada para mudar isso. Agora o outro método é usando um plug-in sol, né? Que é isso aqui da Neural de SP. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai tratar cada região de frequência de uma maneira diferente. Ele vai tratar o baixo de um jeito, o médio de um jeito e o agulho de outro jeito. E é com isso que a gente consegue fazer esse timbre, né? E é com isso que a gente consegue fazer esse timbre, né? Galera, esse timbre aqui do Paralaxe para mim já vem muito pronto. A primeiro momento, assim, como a gente estava escutando outro, a gente pode achar que esse aqui está com menos grave. Só que aquele outro plug-in, quando eu começar a comprimir todo mundo e começar a levantar mix, eu vou ter que tirar a grave dele, né? Eu vou ter que começar a fazer muito corte. Esse plug-in aqui, na hora que eu começo a parte de Master Buzz, né? Que eu já expliquei em outro vídeo, que é para você fazer uma leve master, digamos assim, na sua mix. Esse plug-in aqui, ele já chega na cara e já deixa o baixo nivelado praticamente no nível que é para ele ficar. Você viu que talvez eu consiga até diminuir mais o volume das guitarras. Música 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 E aí? Me conta aí nos comentários se esse vídeo foi relevante para você, se te ajudou. E também sugestão para outros vídeos que você quer que a gente traga aqui para o canal, mais conteúdo desse tipo. Se você quiser outros conteúdos, deixa aí nos comentários para a gente ficar sabendo. É isso galera, valeu, falou. Música 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 Música